Senhoras e senhores, decisão judicial ninguém discute, cumpre-se, lei é lei, não é? Mas era tão bom que a polícia visse, ela vê, há um freio nesse meio. Sabe de que a polícia deveria agir? Nas agências da Caixa Econômica Federal. Ali sim é acúmulo de muita gente. E eu tenho pena dos bancários, sabe? Eu tenho dó dos bancários que ali estão, porque é fila. Meu querido, deixa chegar o dia do pagamento desse auxílio emergencial do governo federal. Deixa chegar a data do auxílio, você vai ver a Caixa Econômica lotada. Mas parece que ali não tem perigo de vírus. Mas qualquer festinha que é feita, não estou discutindo a lei, não estou aconselhando ninguém a fazer festa. Atenção, tá? Mas é interessante, são dois pesos, duas medidas. Um lugar pode, outro não pode. Caixa Econômica Federal, lotada. Ou tu acha que aquela máscara resolve alguma coisa? Solve não, meu filho. Descobriram agora, tarde demais, que você está respirando gás carbônico, você está botando para dentro. Quando você não morrer do corona, você morre com gás carbônico, não tem ponto de correr. Tem gente que está morrendo de mau hálito, que ele não sabia que tinha, ele está votando para ele mesmo. Sabe, bosta pura, não é? Polícia da Paraíba, vocês têm que dar uma olhadinha nas festas lá da granja. Lá da granja do ex-governador. Festa com Chico César tocando, lagosta rolando. Sabe, a pomba gira baixando lá, o pato marreco. Festa com Chico César tocando. Obrigado.